Dissolva um pacote de gelatina de abacaxi. Coloque abacaxis cozidos junto com a gelatina e leve para a geladeira. Coloque o creme com um pouco de abacaxi em cima da gelatina já firme. Acompanhe passo a passo. Dificadamente, dissolva mais uma gelatina de abacaxi e coloque por cima do creme. Leve à geladeira para gelar. Sobremesa pronta. Olha essa delícia! Tchau! 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 Tchau!